Pai, abre a porta, sou eu, Júlia. Eu acho que agora ele não vai se conformar mais. Nós vamos ter que falar alguma coisa sobre a Dona Eva. Pai, abre a porta, eu quero falar com você. Paizinho, abre a porta, paizinho. Será que aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, calma ali. Tem outra chave, Alex? Tenho, eu mandei fazer cópia de tudo, pera aí. Então vai buscar rápido. Já vou, hein? Que susto, Otávio. Tá tudo bem, pai? Não, tá tudo muito mal. Quero falar com você, Júlia. Em particular. O que você tá fazendo? Eu vou embora. Como assim? Eu não aguento mais, Júlia, vou procurar minha mulher. A mamãe tá viajando, pai. Você insiste nisso, Júlia? Então telefona pra ela. Vai. Eu quero falar com ela agora. Vamos, Júlia. Telefona pra ela. Se ela tá viajando, deve estar em algum lugar. Na casa de uma amiga, num hotel. Não é possível que não tenha telefone. Liga agora. Eu não tenho como falar com a mamãe agora. Por quê? Porque ela tá viajando. Eu não sei exatamente onde ela tá. Você não vai mais me enganar, Júlia. Minha cabeça tá funcionando melhor. Que viagem é essa que não termina nunca? E a Néstor, pra onde é que ela foi? Pra Europa? Pra Ásia? Pra onde? Ela embarcou pra Itália. Mas eu te prometo, eu vou tentar saber notícias dela. Eu não aguento mais, Júlia. Eu tenho o direito de saber o que aconteceu com a minha mulher. Tá, pai. Você vai saber. Quando? Assim que eu tiver uma resposta. Vai, para com isso. Esquece essa ideia de ir embora, de deixar a gente. Vai, chega. Como é que a gente ia aguentar sem você? Hein? E aí? E aí que a gente vai ter que falar a verdade. Ele não tá mais engolindo essa história de que a mamãe tá viajando. Falar que a mamãe morreu? É, ele já percebeu que ela não gosta de estar viajando. Não, peraí, Júlia. Também não é assim. Daqui a pouco ele nem se lembra mais. Não, Beth. Dessa vez não, ele não vai esquecer. É, ele ficou muito emocionado quando te viu com o vestido de noiva da sua mãe. Ele devia ter feito uma faxina completa naquele porão. Não, não ia adiantar, Oneide. Um dia a gente ia ter que enfrentar esse problema. Júlia, mas se ele souber da verdade, ele vai sofrer muito. É, eu sei, meu amor. Mas já que ele tem que saber, é melhor que ele saiba logo, né? Bem, minha vizinha, não pensa mais nisso agora, né? Papai, daqui a pouco esquece. Senão a gente é uma outra desculpa. Eita. Você vai mesmo contar a verdade? Que jeito, Alex. Ele sabe que a gente tá mentindo. Eita. 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 Amém. 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 Amém.